E apagou de repente, quer dizer, mala suerte, como diz o espanhol, está tendo a equipe do Santa Cruz. O Bruno Moraes, você vê, ele voltou pro time, mas o Bruno Moraes também não é um atacante que nenhum treinador tenha como seu titular. E por qualidade o grafito tem mais, ele tá num momento bom o Bruno Ralf, por isso que eu defendi que ele podia ter jogado pelo menos um tempo em Medellín, porque ele é um cara que tá com aquela história que a bola bate na trave, você solta no pé dele, o goleiro rebate e cai no pé dele, ele é um cara de... Ele tá numa fase boa, digamos assim, de botar a bola pra dentro. Ele não é um craque, não é um gênio, o grafito é mais inteligente. O grafito propicia, dá oportunidade a que outros jogadores façam um gol, porque o próprio grafito joga, o Bruno não. Ele simplesmente se coloca lá numa posição, se a bola chegar boa, eu mando pra dentro. E o grafito participa mais do jogo, mas não tá fazendo gol. Então o técnico fica tirando um, botando outro, pra ver se dá certo. O que é isso? É carência de qualidade em quantidade no plantel. O Santa Cruz é um time que o jogador tá morrendo de cansaço e ele não pode girar, porque quando tira um, como agora, tirou os três, caiu de 60 a 70% do poder técnico do time. Esses jogadores estão voltando hoje. Agora, eu vou te contar, nessa altura, com a obrigação de ganhar sete jogos, e empatar um pra fugir do rebaixamento, o Santa Cruz tinha que ter descansado esses homens. Era na Série A pra jogar a Sul-Americana. No Santos, no jogo do Santos. O Santos já foi, né? É, já foi, mas ainda tem pela frente. Só um detalhe em relação a essa questão do grafito. Tava olhando aqui os números, são 13 jogos sem fazer gol já, viu? Quase três meses. Eu arredondei aqui pra 14, não sei onde eu achei, mas eu saí fazendo a conta aqui, encontrei 14 jogos. Então, ou 13 jogos, não muda muito. É muito tempo sem fazer gol.